Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Vamos executar aqui agora ele. Veja que nós temos uma empresa padrão. Eu conectei aqui o Perto Smart, aqui o meu cartão digital A3. Vamos acessar aqui, vocês vão ver então que vai dar uns zerinhos aqui. Então, faltam algumas informações importantes para o sistema funcionar. Ou a senha do certificado PFX, cartão ou token, ou seja, tanto para A1 quanto para A3 a gente não configurou absolutamente nada ainda. A gente nem sequer cadastrou os dados da empresa. Por exemplo, CNPJ, essas informações. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos cadastrar aqui os dados da empresa. O debug está ativo. E o PFX aqui, que seria para o A1, não está ativado. Então, vamos lá. Administração, empresa. Veja que aqui nós temos essa empresa 1 aqui, que é a empresa padrão. Eu vou colocar aqui os dados da minha empresa, que daí a gente já vai cadastrando os dados dela para a gente estar trabalhando. Ok? Vamos lá, então. Botamos aqui o CNPJ. Estou com a nota fiscal aqui na frente, o bloquinho. 0774710000102. Minha inscrição estadual agora, que é o 025-01-22286. Beleza pura. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui e cadastrar aqui a razão social. Eu vou botar o seguinte. Eu vou botar aqui Neryl Dornetsky. Por enquanto, eu vou botar o seguinte. Aqui, a gente vai trabalhar com o certificado A3 nos modelos 55 e também no 65. A gente pode trabalhar tanto com um quanto com o outro. Está certo? Está aqui, então, Neryl Dornetsky também. Ok? Botamos aqui a rua aqui. Ok? Beleza. Vamos botar aqui o bairro, que é o bairro Braganholo. CEP 99500000. Beleza? Ok. Código da cidade. Você não precisa ficar procurando que nem um louco aqui até achar. Basta vir aqui, pesquisar. Dita no meu caso aqui. No meu caso, é carazinho. E já me traz aqui o código, que é 4096. Ok? País, 1058. Contato. Está aqui Neryl Dornetsky também. Aqui eu vou botar o telefone aqui de casa. 54... 3329... 5400. Ok? Aqui, então, o CRT. Então, o que é... Ou é simples nacional. Só um pouquinho aqui. Ou ele é simples nacional, que é 1... Bom, se tu parar com o mouse aqui, ele já vai mostrar. Ou é 2, simples nacional, exceção de sublimite. Da receita bruta ou regime normal. Então, é o seguinte. Isso aqui é informação que você vai ter que pegar com o teu contador, se você não sabe. Está ok? Beleza? Vamos salvar esse cara aqui. Vamos regravar aqui esses dados cadastrados aqui. Ó, alteração com sucesso. Beleza? Ou seja, nós agora temos esses dados cadastrados. Se você fechar esse cara aqui agora e entrar novamente. Vamos confirmar aqui. Você vai ver, então, que as informações agora... Vou entrar no modo normal, por enquanto. Ó, atenção. Falta algumas informações importantes para o sistema funcionário. A senha do certificado PFX, cartão autônomo, que não foi informado. Está certo? Vejo que agora não tem mais reclamação com relação a CNPJ e tudo mais. Inscrição estadual. Beleza? Agora, simplesmente, a gente configurar aqui o nosso cartão digital. Beleza? Isso a gente vai fazer, então, na nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau.